Vamos falar agora de segurança. Por três meses, a Operação Rondônia vai integrar forças federais e estaduais no combate ao crime organizado no Estado. O anúncio foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta terça-feira e ocorre depois de pedido de ajuda feito pelo governador Marcos Rocha. Eu quero deixar claro que o governo federal e o Estado de Rondônia não deixarão esses criminosos atuarem de maneira impunha. Lei e ordem serão estabelecidas no Estado e deixaremos um recado claro para esses criminosos. A paz no campo será mantida e crimes serão punidos.